Felicia Stizel Music Mas haverá sinais Hoverá sinais LB Music Promove Me pintaram de malandra e disseram que não sei amar Mas não sabem quantas vezes fui uma coada Nem quantas vezes iludida Nesse jogo do amor Só andei a perder Mas há uma luz lá no fundo Que alimenta a minha fé Eu sei que um dia alguém vai quebrar nesse gelo que está dentro do meu coração Alguém para acender a minha chama Sei que voltarei a ser amada Peço em minhas orações O homem que fala e faz acontecer Mexa com as minhas emoções E quando Deus lhe enviar Não direi nada Nem vou mostrar nada Mas haverá sinais Haverá sinais Não direi nada Nem vou mostrar nada Mas haverá sinais Haverá sinais E tem que ser pra valer Porque vou tentar me envolver Dessa vez é pra pipocar Dessa vez é pra Quero um homem que me faça Todos os dias apaixonar Que traspasa a minha alma Que me faça tolerar Eu sei que um dia alguém vai quebrar nesse gelo que está dentro do meu coração Alguém para acender a minha chama Sei que voltarei a ser amada Peço em minhas orações O homem que fala e faz acontecer Mexa com as minhas emoções E quando Deus lhe enviar Não direi nada Nem vou mostrar nada Mas haverá sinais Haverá sinais Não direi nada Nem vou mostrar nada Mas haverá sinais Mas haverá sinais Mas haverá sinais Haverá sinais Haverá sinais Haverá sinais Haverá Haverá sinais E eu não vou mostrar nada Eu não vou falar nada Não direi nada Nem vou mostrar nada Mas haverá sinais Haverá sinais LV Music Nem vou mostrar nada Mas haverá sinais Haverá sinais